Vou usar esse primer aqui, tá? Da Mary Kay. É difícil você encontrar alguém que venda Mary Kay aqui no Japão. Eu vou indicar uma menina, tá? Que eu encontrei por acaso, que ela vende Mary Kay. Nunca comprei produtos dela, mas eu sei quem comprou e que estão recomendando, tá? Então eu vou indicar ela, porque ela vende Mary Kay. Então eu vou passar isso daqui na minha pálpebra, em toda a pálpebra. Agora, como essa parte do olho aqui, ela é uma parte que, assim, acumula bastante gordura nessas dobrinhas que a gente tem, então esse primer da Mary Kay, ele ajuda, ela meio que segura a gordura da pálpebra, tá? Ela me pergunta como que eu faço pra fixar a sombra aqui debaixo do olho, que sempre fica manchadinho, né? Bom, primeiro eu passo o primer, tá? E depois eu selo o lápis, quando for passar o lápis na linha d'água e rente aos cílios, eu selo com a sombra da cor do lápis. Se eu for passar o lápis marrom, é a sombra marrom. Se eu for passar o lápis preto, é a sombra preta. Então eu faço isso. Mas mesmo assim, ela acaba borrando um pouquinho, tá gente? Eu acho que isso é normal. Assim, até agora eu não encontrei nenhuma sombra, nenhum lápis, que fique 100% sem sair do lugar. Se alguém souber, me fala, por favor. Então o próximo passo, eu vou fazer uma base, passar uma base de sombra na minha pálpebra, tá? Então hoje eu vou usar a paleta de 120 cores, essa daqui. Eu misturei duas cores, tá? Eu vou passar essa cor aqui, essa cor aqui, essa aqui, a segunda, de cima pra baixo. Essa daqui no cantinho da lágrima, tá? Cantinho da lágrima, que ela é um pouquinho mais clarinha. E debaixo da sobrancelha, pra clarear a sobrancelha. Com um pincelzinho normal, de sombra mesmo, tá? E vou dar batidinhas, tá gente? Por que batidinhas? Porque como ainda o primer não secou totalmente, a gente vai cobrir esse primer, passar em toda a pálpebra, tá? Cobrir esse primer com essa sombra, pra fazer ele secar. Então se você passar, talvez o primer vai misturar junto com a sombra, vai virar uma meleca e vai acabar juntando, acumulando a sombra em toda a dobrinha da sua pálpebra. Então é importante você, ao invés de passar, bater, tá? A primeira sombra é dando batidinhas, tá? A partir da segunda sombra, como já tá selada o primer, então você pode passar, né? Que você vai ter que esfumar. Então pode tá passando assim. E no começo da pálpebra, eu vou passar a outra mais clarinha que eu falei. Trazendo até o meio do olho. E também eu vou passar essa daqui debaixo da minha sobrancelha, pra tá clareando, tá? Com um pincel de esfumar, eu vou usar esse daqui da paleta Naked, tá? Um pincelzinho de esfumar. Eu vou pegar, da mesma paleta de 120 cores, eu vou pegar esse marrom fosco, pontinha do pincel, tá? Não precisa pegar muito, dá só umas batidinhas assim. Pega assim, dá uma chacoalhadinha pra cair o excesso. Ou uma sopradinha, como você preferir. E vamos marcar o côncavo. Como a gente é oriental, gente, é difícil achar o côncavo. Então, tá com o dedo assim, ó. Meu ossinho tá aqui. Então, eu vou marcar bem em cima do ossinho, tá? Primeiro passando o pincel. Marcando de fora pra dentro. Se quiser ajudar com a mão também, você abre essa parte, né? Porque quem tem o olho caidinho, como o meu assim, eu abro assim com a mão, não muito forte, tá? Com o dedo, com a pontinha do dedo, e vou trazendo pra dentro. Essa parte mais escura, você tem que deixar no cantinho de fora, tá, gente? Aqui, ó. Tá bem em cima. Meu côncavo tá todo esfumado. Daí, pra ficar uma coisa mais uniforme, eu vou trazendo pra dentro, sem marcar muito, tá? Só esfumando. E como eu já passei a sombra, iluminei a sobrancelha, então, você pode também misturar essa sombra do côncavo, que é a marrom, com a da sobrancelha, pra ficar um degradê bem bonitinho, tá bom? Esfumar nunca é demais, gente. Assim, se vocês puderem esfumar pra ficar um degradê bem legalzinho assim, não ficar nada marcado, é melhor. Do que ficar alguma coisa marcadinha assim, sabe? Então, por isso que eu falo, tem que esfumar bem. Tem que esfumar bem mesmo, tá? Então, vai ficar uma coisa assim, ó. Não muito, não aparecendo muito, mas vai ficar assim. Olha esse olho, como ficou. Como é pro dia a dia, né, gente? Não pode ser uma coisa muito forte. Pra trabalhar e também pra uma entrevista, eu acho que fica legal, tá? Então, agora, chegou a parte preta. No começo, eu tinha bastante medo de marcar, de fazer o cantinho externo do olho com a sombra preta. Porque, às vezes, ficava muito pra cima, ou ficava muito puxada assim pra cá, não ficava certo. Treinando, claro. Se você não treina, não tem como você aperfeiçoar na maquiagem. Então, treinando, eu consegui saber aonde termina, assim, até aonde eu posso puxar a sombra preta do canto externo. A sombra mais escura do canto externo. É... Usando a mesma paleta de 120 cores, eu vou pegar a sombra preta, essa daqui, tá? Ela é bem preta mesmo, bem fosca, tá? Uma sombra preta fosca. Como é pro dia a dia, não pode ser com muito brilho, tá? Como é muito forte, eu vou pegar só um pouquinho. Balançar o pincelzinho, assim, pra sair o excesso. Eu vou encaixar, então, o pincel aqui, assim, ó. Rente a minha sobrancelha. E vou fazer um risquinho, devagarzinho. E, automaticamente, ele já vai esfumando, tá, gente? Ou você pode fazer pra dentro, também, assim, varrendo pra dentro. E, automaticamente, ele já faz o Vzinho, olha. Ele já faz o Vzinho e já vai misturando com a outra sombra. Pronto, já fez o Vzinho. Agora, de novo, com o pincelzinho de esfumar, que eu passei o marrom, eu vou esfumar essa parte aqui, essa borda toda, marcando o côncavo e espalhando, misturando o marrom com o preto. Ficou uma maquiagem suave. Eu acho que ficou suave. Vou passar um lápis marrom na linha d'água. Tá? Esse marrom, se você não tiver o marrom, pode ser o pretinho, também. Eu vou pegar aquela sombra que a gente pegou pra marcar o côncavo, esse marronzinho aqui, no caso. E, com o pincelzinho normal, passar em cima dos meus cílios inferiores, só que até o meio do olho, tá? Vai selar esse lápis que eu passei na linha d'água e também vai dar uma corzinha, gente, aos meus cílios, tá? Nada marcado, bem suave, assim. Daqui na parte de baixo, aproveitando o pincelzinho que eu passei, que eu passei a cor clarinha, eu vou puxar a cor um pouquinho mais pra baixo, tá? Pra iluminar o cantinho do meu olho até a parte de baixo, como eu fiz desse lado. Agora vem o rímel. O rímel eu uso esse daqui, que eu gosto bastante. Ele é prova d'água. Ele é um pouquinho difícil na hora de tirar, mas ele não borra e... Eu gosto bastante dele, porque ele curva bastante os cílios, tá? Então, primeiro de tudo, antes de passar o Corvex, de curvar os cílios, eu vou passar o rímel, tá? Gente, os meus cílios, eles não curvam sozinhos, só com o rímel, tá? Então, por isso, eu vou passar o rímel primeiro, antes de curvar, porque daí eu não... Como eu sou meio desastrada, sempre eu acabo borrando a parte de cima, assim, já com os cílios curvados. Então, primeiro eu vou passar o rímel pra depois curvar, tá? Assim, não tem perigo de borrar, né? O rímel não pode ser muito exagerado também, tá, gente? Como é uma maquiagem pro dia, então, pra não ocorrer também o risco de borrar, então, é bom não marcar, não passar tantas camadas, tá? No máximo duas eu passo pra ir trabalhar, pra não ficar uma coisa tão forte, tá? Fica mais assim, não digo natural, mas não tão carregada assim, tá? Acho que já deu uma secadinha. Vou passar o Corvex pra erguer um pouquinho meus cílios, tá? Pronto, deu uma erguidinha. Se tiver juntinho, você pega o pincelzinho que sempre vem nos kits de pincel e dá uma separadinha, assim. O batom eu uso esse daqui da Kate, tá? É um batom normal, um batom marronzinho, eu gosto bastante dele. Dá uma reforçadinha. Blush, eu usei o blush dessa paletinha aqui, que eu tô... Que eu gosto muito do blush e do iluminador também, tá? Esse de cima aqui, que é um coralzinho bem fraquinho mesmo, mas ele é lindo, porque ele tem um brilhinho também. Vou passar um pouquinho mais. A base, eu usei essa base aqui, da Kate, também da linha da Canebo. Eu sempre uso, tanto é que ela já acabou, eu vou comprar outra, porque ela é muito boa. O pó, eu usei o pó da Kate também, meninas, assim, pra quem mora no Japão, tá, gente? Esses são produtinhos de farmácia, eu não uso nada, assim, muito exagerado, coisa de marca, assim. Eu não costumo usar, tá? Eu uso coisas simples mesmo, coisinha... Produtos acessíveis, tá? Tanto pra mim, quanto pra quem for querer comprar os mesmos produtos que o meu. E, assim, a maioria das coisas é coisa de farmácia. Então, a maquiagem é essa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida, as dúvidas que vocês têm. Que eu tenha passado pra vocês um jeito, assim, fácil de tá fazendo a maquiagem, assim, iniciando a maquiagem, tá? Então, é assim, pra quem tá começando agora, pra quem tá entrando nesse mundo da maquiagem agora, o essencial é você ter o básico, tá, gente? Tu não vai querer ficar comprando, assim, as coisas que aparecem nos vídeos na internet. Não queira comprar tudo de uma vez. Então, comece com os pincéis. É um pincel de blush, um pincel de pó. E os pincéis, assim, o que você tiver, um pincelzinho de esfumar e um pra passar sombra. É o que você precisa. Lápis bom de passar na linha d'água também, que dê pra fazer um delineado legal. O gel, gente, o delineador em gel, eu não aconselho comprar agora. Eu aconselho você a tá treinando primeiro com o lápis, tá? O lápis. Porque eu acho, assim, que com o tempo você vai vendo que você já tem segurança pra passar o lápis. Então, você já pode comprar o delineador em gel. Se você já tem segurança pra passar o delineador em gel, então você já pode partir pro delineador líquido, tá? Que é bem mais difícil que todos os outros, eu acho. Então, tanto é que eu costumo não usar muito, porque se você borrar uma vez, dependendo do delineador, se você borrar uma vez, já não tem como tirar, ele já acaba borrando a maquiagem inteira. Então, eu não aconselho. Eu aconselho primeiro, se você, você que tá começando agora, tá? Como eu fiz, eu tô passando pra vocês o que eu aprendi, tá? Assim, desde o início até agora. Então, primeiro, fazer o delineado com o lápis, tá? Tanto em cima, como na parte de baixo do olho. Essas coisas, acho que são essenciais. Um pincel pra passar, pra passar sombra. Pode ser. E esse, eu tenho esse daqui que veio na paleta da Naked. Um pincelzinho de sumar, que também eu acho ótimo, gente. Pra quem mora aqui no Japão, no Hyakuen Shop, tem bastante desses pincelzinhos, assim, de esfumar. Então, tem esse daqui que eu passei primeiro. É do Hyakuen. Ele é bem, assim, não é tão preciso quanto os outros, mas ele é bem fofinho, assim, e é muito bom pra passar, tá? Eu tenho vários outros do Hyakuen também aqui. O que mais? Eu recomendo você comprar, não comprar, mas ter uma paleta parecida com essa daqui. Essa daqui é a Naked 2. Então, essa paleta aqui vem cores neutras e cintilantes, e a preta também eu acho essencial, tá? Então, não precisa ter uma paleta de 120 cores. Mas começa com uma paletinha, essa daqui, se eu não me engano, é da Avon, que é um... Dois tons de marrom, marrom cintilante. Então, eu comprava tudo assim, gente. Era tudo assim. Até que eu fui pegando o jeito, falei, não, eu preciso ter uma paletinha, assim, mais colorida, né? Pra mim treinar as cores. E depois a gente vai pegando o jeito, então a gente cria coragem pra comprar alguma coisa mais cara, né? Mas no começo eu indico comprar paletas assim, que tem cores neutras, cores básicas, cores neutras e cintilante. Essa daqui é a essencial. Eu gosto bastante dela, principalmente pro dia a dia, assim, pra ir trabalhar. Bom, é isso. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, minha página no Facebook, que é Linda de Bonita, você pode deixar comentário aqui debaixo do vídeo também, se você tiver no YouTube, tá? Vou deixar também a lojinha que vocês encontram esses produtinhos que eu indiquei, tá? Que eu super recomendo, que é a Fashion Point. Esses produtos, produtos da Naked também, de 100% originais, vocês encontram lá, tá? Ah, e vou deixar também o contato da menina que vende Mary Kay aqui no Japão, tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem simples, pro dia a dia, pra iniciantes, tá? Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim, tá bom? Me ajuda a divulgar o vídeo. E quem quiser dar sugestões também pro próximo vídeo, eu aceito qualquer coisa. Críticas, sugestões, elogios, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho